Fala moçada, como é que tá? Depois de muito tempo sem fazer um vídeo aí pro canal Hoje eu tive um tempinho e decidi fazer um vídeo aí mais uma vez Mostrando pra galera aí o unboxing aí de um gadget que eu adquiri recentemente E com o intuito de estar sempre ajudando, né? Ver o que o pessoal tá achando aí desses produtos novos que estão no mercado aí agora e tal Então hoje moçada, eu vou estar mostrando pra vocês aqui Ó, que é bonitão mesmo Mostrar aqui esse fone de ouvido aqui que ele é Bluetooth Esse aqui é o modelo Ironman da Pioneer E ó moçada, eu tava em dúvida entre tá comprando ele Os JBL, que todo mundo já conhece e sabe que a qualidade do JBL é bruta É sinistra, é excelente Ou aqueles Xiaomi AirDots Porque, ó, eu particularmente não gosto de headphone não Porque ele é grande e atrapalha o meu cabelo E eu prefiro esses menorzinhos Pelo menos pra ir pra academia e tal, né? E vamos lá galera, eu vou abrir aqui agora, junto com vocês A gente vai tá vendo aqui as primeiras impressões aqui e tal E discutindo um pouquinho a respeito do negócio Pra quem já conhece meu canal e sabe que eu não gosto de usar nenhum termo técnico Eu sempre tento explicar o que é a especificação de uma forma bem simples pra entender Porque não adianta nada eu ficar lendo termo em inglês, que a maioria é sempre em inglês E ficar dando termo técnico pra ninguém entender, sacou? Então assim, isso aí não é minha praia, eu gosto de explicar pra ajudar a galera na decisão de compra Então vamos lá, primeira coisa que eu achei super importante nesse modelo aqui Porque é um modelo da linha Pioneer Pioneer pra quem já conhece, por quem não lembra da época dos Pioneer Golfin, né cara? Aquela linha automotiva, já é uma linha assim, consolidada de mercado, né? É fera Então a primeira coisa que me chamou atenção quando eu vi a especificação dele no site É a questão de duração de bateria Que sinceramente eu duvido, né? Mas vamos ver, eu vou testar e vou fazer o segundo vídeo falando Que que é, ó, repara pra você ver, moçada Tá na caixa, já fala que é 8 horas de duração de bateria Porra, é bastante, beleza Aí ele tem esse protocolo IPX4 Que é aquele protocolo que ele é resistente à água, viu gente? Ele não é a prova d'água não Então assim, ele pode tomar um sereno, pode tomar chuvinha leve Suor, né? De boa Não pode ser... Ele não vai resistir imersão à água, coisa do tipo, né? E tal Ele tem um microfone embutido Ele faz a conexão Bluetooth Ó, a distância até é grande Mas vão conferir também Não bota fé não Pode ser usado tanto pra celular quanto computador Fala que ele tem o controle aqui, né? Ah, tá aqui que é o controle de volume Provavelmente deve ser pra atendimento também De chamada Ele já vem com aquelas três borrachinhas de ouvido Porque tem gente que tem a... Aquela... O meta acústico, né? Que é o nome científico Mas como eu não gosto de usar nenhum termo desse É isso que eu quero que a galera entenda É de um buraquinho do ouvido Mais fácil Tem gente que tem diferenciação de tamanho, né? Que é padrão isso, né? Não é uma coisa que todo mundo vai ter igual Então você pode estar trocando E... Conexão USB pra carregar E aqui é a frequência que ele trabalha Então legal Ó, a caixa... Bonitão Ó a mina aqui, hein, moçada? Sabe só É... Tem um clipezinho pra gente estar prendendo na camisa E tal, né? Ou no boné e tal Ó, que aqui na frente ainda fala de novo Olha lá Resistência A suor e tal E oito horas de duração, hein? Pô, minha bonita, hein? Enfim Vamos lá Então agora vamos abrir aqui Como é que... Ah, tá Tem um lacrezinho aqui Vamos lá Pronto Vamos ver o que aqui Vamos lá Ó, então... Bom, caixa não nos interessa mais Não vou ficar mostrando manualzinho Que isso aqui é uma viadagem danada Essa turma aqui fica mostrando papelzinho Ó, papelzinho Esse aqui pra mim não vale nada E vamos pro que importa Ah, ele tem cores e moçada Tem dele, acho que é azul Roxo Verde E o branquinho Então aqui são as borrachas Que a gente já viu na caixa, né? Com... Ah, tá Ó, ó Olha lá O tamanho é diferente Vê se tá dando pra focar Bacana aí, ó Já deu pra ver Que tem um tamanho diferente Ok Ó, o fio Relativamente comum Não achei nada assim de... Aqueles fios de corda, né? Que normalmente tem um... Provavelmente tem uma durabilidade maior, né? Do que o comum Então vamos lá Pronto Ó Então Isso aqui sai Sai, sai Sai Ó o maloca, moçada Ó o maloca Companheiro aí Então vamos lá Carregador Comum Que todo mundo já conhece Olha lá O micro USB, né? Que é o mesmo que o celular Ok Com a ponta USB Então já fica indicativo Que é o ideal É carregar ele no... Ou no notebook Eu acho que é sempre ideal Pra esses gadgets Sem carregar no notebook É igual essa Xiaomi aqui, ó Essa daqui é uma Mi Band 4 Tem gente que carrega ela No carregador do celular Moçada É fria Porque você carrega... Ó Não desliguei daqui Carregar ela no... No carregador do celular, cara Você regaça o seu LED É fria Ó Primeira coisa que já me chamou atenção Que o fio dela é relativamente pequeno Ela tem um concorrente Que é da JBL Que o fio é grande pra caramba Esse daqui é pequenininho Não é tão grande não Vamos ver quanto dá Aproximadamente Uns 35 centímetros Mais ou menos Moçada Então ele já é pequeno Porque o da JBL Cara É fio grande pra caramba Aqui na ponta A gente já nota Que é o carregador USB Dá pra focar aqui Foca Ah, mas já deu pra ver Provavelmente a bateria Tá aqui Ele tem um plástico Porque tá novo zero bala E o clipezinho Com as stri Aqui pra favorecer O grip Pra que ele afixe mais Com um pouquinho mais de força Onde colocar Então show de bola Então Legal No fio Vem aqui o modelo Ah, já tem um furinho aqui Que provavelmente é o microfone Volume mais Volume menos Talvez Deva ter a função De se você segurar Fazer o skip Que é o pular de música No Spotify Por exemplo E provavelmente Isso aqui Deu esse atendimento Automático Legal Eu vou mostrar aqui Pra vocês O preço dele Na Aqui eu pesquisei No Zoom 129 Mas eu comprei Na Metshoes Por 80 A maioria das lojas Tá com o preço dele Quer ver Vão dar uma sucubada Olha o Tinder ali Olha lá No Netshoes Ele tá com o preço De 80 Mercado Livre 129 O que? 216 Ah, não deve ser o mesmo Não Caraca Vamos ver aqui Na Americanas Só pra gente Tirar uma dúvida Eu acho Que esse aqui Não Não Aí, ó 152 Americanas Aqui o detalhe Que eu falei Pra vocês Das cores Vermelho Branco E o azul Tá 152 O melhor preço Pra hoje Data do vídeo Hoje é 28 de fevereiro É o Da Americanas Ó, foi mal Do Netshoes Então, beleza Moçada Deixa eu ver Como é que liga Essa parada Aqui Se ele tem algum LED Pra gente Tá vendo Que ele tá ligado Aqui Ah, deve ser Aqui no Ah, ele tem Indicação Aqui, ó Tem pequenininho Aqui, ó RL Que vem do inglês High Left Então, tipo assim A orelha direita A esquerda E vamos ver Como é que liga A parada Eu vou pressionar O botão do meio E ver se ele tem Algum LED Ah, tem um detalhe Posso até Ah, tem Aqui, ó Agora deu pra enxergar Quando ele tá Piscando nessas cores É porque ele tá Pesquisando Como eu tô usando Meu celular Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar O Bluetooth Aqui do meu Note Pra Localizar ele aqui Pra gente fazer um teste Firmeza Então, aqui, ó No caso Ele já tá piscando Porque ele tá Pesquisando Ok Então, vamos pedir Aqui agora Aqui pra Pro Bluetooth Localizar Um novo Dispositivo, né Então, vamos lá Então, tava pesquisando Aí aqui, ó Deixa eu mostrar de novo Eu liguei o Bluetooth Do meu computador Ele já achou aqui, ó Para Então, eu vou conectar nele Vamos ver aqui O LED Como é que vai ficar Olha lá Já parou de piscar Ah, azul Ok Então, conectado Agora não tá piscando de vermelho Então, show de bola Então, ele já tá conectado Então, eu vou abrir aqui agora O Spotify E vamos ver A qualidade do som Então, eu vou abrir aqui O Spotify Tá abrindo, moçada Vou colocar a primeira música Que estiver rodando Na playlist aqui Já vou sapecar Ó, então Já tá rodando o som É claro que não vai dar Para vocês ouvirem Mas O som Tá saindo aqui já Quer ver? Eu vou até colocar pertinho Só pra você se ligar Então, aqui agora Nós vamos testar Se eu segurar aqui Se ele vai trocar a música Trocou Galera, então O que eu falei É É isso mesmo O controle de volume Mais e menos E quando você segura Ele faz a função De pular música No mais Ele vai avançar E no menos Ele vai retroceder Show de bola Então, ó Inicialmente Eu já gostei Já achei o negócio Do caralho Já, viu Agora Pera aí Que eu vou pôr no ouvido Para ver a qualidade de som Ó A qualidade de som Eu achei normal Igual aqui Já vou trocar a borrachinha Porque eu já vi Que no meu ouvido Isso aqui ficou grande Viu A qualidade de som Eu achei normal Não Não achei ela Na mesma qualidade De um JBL Até mesmo Talvez pelo tamanho Até uma colinha Aqui Ó Então Eu já vou tirar Essas duas borrachas Que eu já notei Que ficou grande Beleza Ó, moçada É isso aí Então Agora o carregamento Provavelmente O LED dele Vai ficar piscando E quando ele Tiver carregado O LED vai ficar azul Fixo Ou apagar E agora Eu vou usar E depois eu posto Um vídeo novo Falando Do que eu achei Moçada Se você curtiu o vídeo Dá aí um joinha Não deixa de se inscrever No canal Que isso aí fortalece Com força pra nós E não deixa de ser Um incentivo Pra gente estar Continuando a divulgar E como eu sempre digo Ó, vou botar menorzinho Vou mostrar pra vocês Aqui ó Que tem três tamanhos Diferentes Então eu vou usar Menorzinho Então tipo assim Isso aqui é um incentivo Pra gente estar Sempre igual Eu gosto de fazer E sempre friso Ajudando aí A moçada Na decisão de compra Que é o meu Grande intuito É esse Ajudar os irmãos Aí na decisão de compra Moçada Valeuzão Tamo junto demais E até a próxima É nóis